Ele é bem-vindo, é bem-vindo, é bem-vindo Ele é bem-vindo, é bem-vindo O que eu não vou, o que eles me mandam, se eu não morrer, te farei o mal. Posso não balar um pouco de mais, posso não sentir a minha testa, posso não sentir um pouco de mais, um pouco de mais. O que eu não me vou usar, o que eu não me arrepiara, me ensano da primavera. O que eu não me lembro, não tem tempo que já vai virar. O que eu não me lembro, o que eu não me arrepiara, me ensano da 노래a, me ensano da alegria e me escanpão. Eu sinto da sua vida, e eu já estou a dor E quando eu me sinto, eu me agatiro Eu coloco ao meu escritório, eu me sinto mais ver o porquê Eu me lembro de mim, eu sinto mais caro E eu me lembro de mim, eu me lembro de mim Eu não vou sentir girar as estrelas, eu não vou sentir um pouco de mais, um pouco de mais. Posso não falar um pouco de mais, posso sentir girar as estrelas, posso sentir um pouco de mais, um pouco de mais. Posso não falar um pouco de mais, um pouco de mais, um pouco de mais, um pouco de mais. Posso não falar um pouco de mais, um pouco de mais, um pouco de mais. Eu não vou sentir, um pouco de mais, um pouco de mais. Eu não vou sentir, um pouco de mais, um pouco de mais. Eu não vou sentir, um pouco de mais.